Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O temido estádio La Bombonera está mais uma vez em festa. As arquibancadas parecem um mar azul e dourado. Que beleza. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada. Mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. Vai dizer para alguém que este clássico não vale nada e que é só amistoso, entre aspas. Aham. Tá bom. Tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, cano em cuspa à distância, paro ímpar, barra manteiga. Quando estes times estão jogando, vale tudo. Mas o que é barra manteiga? Tudo pronto. O juiz autoriza e a bola rola. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Esse é o cara que tem os seus probleminhas fora de campo, mas dentro de campo ele resolve. Só traz soluções com muito agarro e qualidade. Carlinhos Tennis. É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Camposano. Desarmou o adversário e saiu com ela. Pavon. Procurou alguém ali na frente. Chegou. Ele estava ligado no jogo e conseguiu surpreender a defesa. Jogou a bola lá para frente. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele aparece para o corte. Sem gols no jogo. Fez a ligação com o ataque. E a pergunta é, né? Para que ficar assim? Ih, que lugar de perder a bola! Só tem ele, o goleiro. Não dá para perder. Bufarini. Camposano. Tentou a metida de bola. Bola enfiada entre a marcação. Jogou lá na área. Cortou com a pontinha da chuteira. Eles estão afim de abrir mais o jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito. É tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo. O cara às vezes fica meio pedido, não sabe quem marcar. Não marca nada. Não marca a bola, não marca o adversário. E aí vai marcar bobeira só. Preparou! Ih, rapaz! Agora complicou para eles! Acabou com a festa do ataque. Vem o passe! Borré! E ele chega bem para acabar com o ataque. A metida de bola! Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Dela Cruz. E a defesa levou a melhor na jogada. Lá vem o contra-ataque. Está em boa posição. Lá vem a batida. Gol! Eles devem crescer ainda mais no jogo. Boca Juniors tira o cerdo para cá. Um gol com muito estilo. Golaço! O craque é aquele que entregueu o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito que o goleiro. O Boca Juniors. Está terminado o primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente. Mas foi o meu gol. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho. Justiça. E o gol da vida. 1 a 0. E nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Boca Juniors vai para o segundo tempo. com um gol de vantagem. Dava ela pela lateral. Vai para o meio da área. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Acho que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. Tentou o passe. Calculou bem o passe. Foi bem regular. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Meteu ali pela esquerda. Procurou alguém ali na frente. Fabra. É, Mauro. O time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton. Porque sabem que os caras com espaços... Vem a batida. Bela defesa do goleiro. Uma ótima finalização. E uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. De La Cruz vai tentar uma jogada curta por ali. De La Cruz levantou bem no meio da área. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas, desta vez, eu acompanho o relatório. A equipe ganha o lateral. Chegou a hora da substituição. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira tronca. Quem sabe a partir da segunda, né? E ele fez mais um desarme. Sálvio. Vem o passe. A bola passou. E o time perde a bola no ataque. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Bola enfiada entre a borra. Bola enfiada entre a borra. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Almendra. A metida de bola. Ela vem por... A cabeçada. Parece que é tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Lançamento por entre a defesa. Monteão. Hum, que passe açucarado. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Morrer. Foi pego ali. E impedimento. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Correta alteração. O cara está dando um peso morto. O cara não tinha mais é de sair. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Meteu a bola. Meteu a bola para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Foi pé ali a defesa. O juiz encerra o jogo Quem não viu o jogo